Olá amigos do canal, um oi para você que está chegando agora, eu sou Fabrício Carvalho e hoje estou aqui na Chácara Santa Rita em Barredos, onde eu fiz alguns trabalhos de efeito madeira 3D, a chácara está inteirinha feita com o efeito madeira 3D, as faixas, alguns outros trabalhos, também tenho alguns trabalhos em parceria com a Master Lagos, né, do Michael Kleber, e hoje eu estou aqui, eu não vou fazer nenhum passo a passo, mas eu quero mostrar alguns trabalhos que eu fiz aqui, durante dois anos agora, e ficou muito legal, eu quero que vocês vejam, para que vocês acompanhem os outros vídeos, para estar entendendo a importância desse trabalho que eu estou ensinando nos outros vídeos, tem a parte 1, a parte 2, tem a parte 3, que é uma viga de ferro, mas hoje eu quero mostrar esses trabalhos aqui para vocês, então vamos lá? Olha, aqui eu quero mostrar para vocês, algumas faixas, né, que a gente fez em volta das portas e janelas, olha só, esse trabalho foi em parceria com a Master Lagos, olha só, essas faixinhas aqui foram feitas pela Master Lagos, eu apenas fiz o restante do trabalho de alisamento, de riscagem, eu fiz com cimento e a tinta também, né, a pintura, fui eu quem fiz. Olha que interessante essa janela, essa janelinha aí, ó, é feita de reboco, né, parece que é de verdade, mas não é, e eu entrei com a pintura, o Marco fez o trabalho com a massa e eu entrei com a pintura, eu vou deixar o telefone dele também no final do vídeo, tá, se vocês se interessarem, um ótimo profissional, esses pilares também foi ele que fez, essa cobertura, olha só que legal, esse deck também foi o Marco que fez, da Master Lagos, as faixas em volta da chácara, também parceria com ele, olha aquela casinha artificial lá no fundo, ó, aqui eu quero mostrar mais de perto, muito legal isso aqui, então se você quer aprender a fazer esse efeito madeira, vá até os outros vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, e lá eu vou estar explicando certinho, o passo a passo disso, olha o detalhe desse pilar, e ele é alto, ele deve ter uns 4 metros de altura, ali tem mais algumas faixas, mais alguns pilares, aqui ao todo foram 31 pilares, e faixas na chácara inteira, quase em volta, ali a gente tem outra entrada falsa, né, do lado de lá já é outra chácara, que é uma entrada falsa, e se você gostou, eu vou deixar o link dos 3 vídeos na descrição, e no final desse vídeo também, para que você possa acompanhar os passos a passo aí, desse trabalho, tá, muito obrigado novamente, abraço! Tchau, tchau! E aí